O 12º Enuncibe é o encontro mais importante da comunidade de pesquisa em ciência da informação no Brasil. Ele é realizado anualmente e ele é dentro do sistema de pós-graduação em ciência da informação no Brasil. Então nós estamos sediando esse evento esse ano, o que é um prazer para a Universidade de Brasília, para a Faculdade de Ciência da Informação e para o programa de pós-graduação em ciência da informação. Estamos acolhendo 11 grupos de discussão sobre temas variados na área de informação. Esse evento tem o objetivo de confraternizar, compartilhar todo o conhecimento que é produzido na área de ciência da informação, biblioteconomia, museologia, arquivologia, de modo que os pesquisadores possam dialogar, discutir e criar novos conhecimentos. O tema principal deste ano é políticas de informação para a sociedade. Ou seja, como a gente pode estabelecer modelos, propostas, recursos que possam apoiar o uso da informação pela sociedade para a questão do enriquecimento da nação brasileira. Temos o plano nacional, o programa nacional de banda larga, temos o programa nacional de inclusão digital. Então, dentro desse escopo, precisamos de políticas e políticas para a sociedade. Porque as políticas para os pesquisadores nós já temos. Nós temos a CAPES, nós temos o CNPq e para a sociedade. Então, esse é um evento que pretende chamar os pesquisadores para o campo social. Não podemos ficar apenas no campo científico, no campo tecnológico. As pessoas precisam de nós, precisam de informação e é aqui que ela vai achar. O tema deste ano é políticas, porque ele torna explícito que é necessário ter ações proativas e afirmativas para que a informação seja utilizada da melhor forma pela sociedade. Então, nós estamos falando de acesso à informação, acesso a serviços públicos, acesso ao que o Estado brasileiro faz, o que as agências de governo fazem, acesso ao conhecimento, à tecnologia que é produzida pela sociedade em benefício da sociedade da informação. O formato do evento, ele se estrutura, a estrutura dele são os 11 grupos de trabalho da ANSIB. E o desenvolvimento dele, ele começa sempre com uma palestra, que neste ano foi com o professor Chayim Zinz, de Israel, sobre os 10 pilares do conhecimento, que é uma nova forma de organizar o conhecimento. E ele tem sempre uma assembleia da ANSIB, onde nós dialogamos com os nossos associados e o encerramento, onde vamos ganhar um grande presente da Faculdade de Ciência da Informação, de valor inestimável para nós. É uma tecnologia intelectual, digital, é da Web2, Web Semântica, e as pessoas que acessarem o site da ANSIB vão ter a oportunidade de viajar, navegar por todos os anais dos 12 ANSIBs, encontrar cada trabalho de cada GT, dialogar com o autor, fazer seus comentários. O autor também pode acrescentar comentários àquele texto. Digamos que eu apresentei um texto em 2008, uma pesquisa em andamento, e a minha pesquisa terminou. Eu posso acrescentar os resultados da minha pesquisa àquele texto. Você coloca no Google, de olho na CI, que é o blog da Ciência da Informação, e lá vai ter o link, que é uma forma mais simples de acessar do que procurar um endereço longo na internet, de olho na CI.